Os homens estão em campo, mas precisamos da sua ajuda. Não podemos falhar. Estas armas são muito potentes. Um descuido aqui e a explosão a seguir vai fazer Hiroshima aparecer a uma festa de São João. Escuta, eles não têm saída, nós não temos entrada. Precisamos de sua ajuda. Nós precisamos de plantas, projetos, qualquer coisa. Alguma forma de entrar na casa e reaver as armas com o mínimo de baixas. Você entendeu? Mínimo de baixas? Minha família está lá dentro. E eles vão morrer se não fizer exatamente o que dissermos. Esses caras não têm limites. Eu entendo sua preocupação em relação à sua família, entendo mesmo. Mas milhares vão morrer se não agirmos corretamente. Sr. Capel, dê uma olhada ao seu redor. Temos atiradores de elite por toda a parte. Nós íamos trazer um helicóptero para escanear com infravermelho toda a área, mas se fizéssemos isso, só Deus sabe o que fariam com sua família. A última coisa que queremos é algo parecido com o que aconteceu em Uaco. Ah, sei. Uaco, Hiroshima. O roteiro é do governo ou vocês mesmos escreveram as falas? Ouça. Essa situação não pode vazar de jeito nenhum, entendeu? Nada de mídia ou polícia local, nada de público além dos que já estão aqui. Sr. Capel, Tim. Vou perguntar só uma vez. Podemos contar com sua ajuda? Entrega o que for preciso. Muito bem, vamos. Temos pouco tempo. Vem comigo. Tome o procedimento, padrão oficial. Ainda hoje. Sim, senhor. Vem comigo. Vem comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O senhor está morto, senhor. Confirmado. Obrigado, PR. Câmbio. Entendido. Câmbio. 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 Câmbio.